Ainda tem gente fazendo história no violão, sei lá, em 2020? Compondo, você diz? Tipo assim, vai ter o teu bisneto, vai tocar uma parada que a gente tá produzindo agora. Ah, com certeza. Tem grandes compositores brasileiros aí que estão fazendo um trabalho fantástico. Ulisses, por exemplo, é um dos caras que a galera adora. Eu toco algumas coisas do Ulisses, Ulisses Rocha. E o pessoal ama, assim, porque é música super brasileira e quem nunca ouviu e escuta já acha aquilo super legal, né? Por exemplo, um trechinho aqui do Rindo da Saudade. Eu tenho também um disco lançado de violão solo e tem uma obra minha que é tocada no mundo todo. A galera toca na China, toca no Japão. Vou tocar um trechinho dela. Chama-se A Bailarina, uma valsinha. É, maneiro. Quer dizer, não precisa ir longe. Tem um, como eu falei antes, tem um cara que ajudou a revolucionar a história desse instrumento, que é o Francisco Tárrega. Ele faleceu em 1909, já tem algum tempo. Mas ele e o Antônio Torres chegaram a esse formato do violão que a gente conhece hoje, que é o violão brasileiro, o violão tocado no mundo inteiro. Não era assim? Não, ele era menor. Ele tinha, quer dizer, as dimensões do instrumento eram menores. O violão estava meio afastado das salas de concerto, justamente porque o piano tinha substituído o cravo. As sinfônicas estavam massivas, com mais componentes, então o som vinha com uma massa sonora maior. O violão foi perdendo espaço. Em parceria com o Antônio Torres, eles chegaram no desenvolvimento desse instrumento como a gente conhece hoje. Muito embora, como eu já falei, o Dionísio Aguado, até mostrei um trechinho de uma música dele aqui, o primeiro tratado de violão que foi lançado em Madri por ele, já tratava dessa afinação em 1825. Quer dizer, o Tárrega, bem depois, ou pelo menos um pouco depois, mais de 50 anos depois, ele revoluciona a história do instrumento mudando o formato, trazendo mais grave, mais som, e colocando de novo o violão em evidência. Inclusive, ele tem muitas músicas que são maravilhosas e muito conhecidas, mas tem uma música dele que tem relação até com a pergunta que você fez, porque é um cara que faleceu lá em 1909, mas que vocês conhecem a música do cara, é uma das músicas mais tocadas do mundo. Vou tocar o trechinho aqui e depois vou contextualizar para vocês entenderem. Tá bom. Isso aqui todo mundo já ouviu. Na verdade, isso aqui é um fragmento da grande falsa do Francisco Tárrega. Vou tocar só a primeira parte dela. É foda, né? Caralho, moleque. Que loucura, cara. Alô? Muito bom, né? E aí você tem a Nokia, né? Se utilizando desse fragmento e explodindo uma música que originalmente é feita para violão. Ela foi feita para... Tárrega era violonista, né? Caraca, porra. Conheceu uma série de grandes nomes. Telefone é cultura, né? Não fazia ideia dessa parada. Caralho. É verdade. Desculpe hoje, valeu. É um fato super interessante, né? É, foi interessante. Porque a gente tá acostumado a ouvir isso e muitas vezes nem sabe de onde vem. Pensa que algum produtor da Nokia lá... Sim, sim. É. Os carros surrupiaram, né? Isso aí. Até a família do Tárrega processar e hoje é um negócio legalizado e tudo mais. Mas de que ano que ele é? O Tárrega... Acho que é 850, se não me engano. Ah, mas aí já não tem direito autoral, já não tem mais nada. A gente já... Domínio público já. É, então. Mas aí tem um lance. Tem uma... Existe aí um pepininho nessa história. Cara, eu achei que, pô, por ser mais de 100 anos, eu achei que tinha... É porque cada país tem uma lei. Não existe uma lei mundial. Aqui no Brasil, eu acho que é 70 anos, 80, eu não lembro. É, uma parada assim. É. Mas tem lugares que não. Especialmente em lugares, assim, na Europa, que é o berço da música clássica, né? Galera, pô, esse tipo de coisa... Mesmo o bar, nascido em 685, você tem uma porrada de coisa protegida. Não os fonogramas, a obra mesmo. Porque essas obras eram publicadas, a partitura. Então, isso existe o direito para a publicação disso aí. Caralho, que sabia não. Até hoje. Você está tocando... Cara, desculpa se eu vou fazer uma pergunta mais imbecil do mundo, tá? Mas você está tocando na afinação normal. Afinação padrão. É, afinação padrão. Achei que você ia pedir. Pô, manda aí um... Cara, vou perguntar. Manda um Ramones. Não, pô. Mas o que que... Ramones é foda, né? Não, mas ele toca tudo, mano. Pet Sematary? Essa é Poison Hearts. Ah, Poison Hearts. É, boa. Não, eu adoro Ramones também. Eu gosto de... Tem muita coisa boa. E isso é interessante também. Porque assim, você é o cara do erudito, é o cara do... Do metal, é o cara que, porra, escuta a música brasileira, não sei o quê, e está com a camisa do Nirvana, tu realmente... Eu gosto muito de Nirvana, sempre gostei. Tu realmente escuta a porra toda. Tudo isso, é, eu tocava tudo isso aí. Então, essas músicas que vocês estavam falando o tempo inteiro, aí essas bandas todas. É.